...que ele era, e que ele ainda era pra dentro. E aí, um pouquinho mais atrás, a gente pensou... Rapaz, como é que o Rômulo tem no disco dele ainda? Vamos começar. Aí a gente começou a fazer. Aí a gente, às vezes, você vem aqui e faz um sonho. Aí a gente... Vem pro disco. Ele ouviu o disco. Ele gravou o disco inteiro, ele fez as gravações, todas as gravações. E a gente só parava de gravar quando ele dizia, tá bom, tá bom. Quem quiser botar de frente, botar. E quando ele dizia, tava bom, a gente ia investindo em um negócio, ia passar, não botava. E aí ele falava, às vezes, assim, quando não tinha toro ainda, quando não tinha outras coisas, ele dizia, que é que não vai ter música, não, né? E aí o disco ficou pronto. E a única coisa que ele não viu do disco foi a capa. E chegou, de manhã, de manhã, e a gente ia tocar de noite, ela sobeu, e eu estou de cima na mesma noite. E um pouquinho mais do show chegou a notícia de que ele tinha partido. Lembra disso, são os olhos. Daqui a pouco, dois dias, três dias. E aí demorou três anos. E que o disco ficou pronto na sua terra, a gente conseguiu usar o disco no mundo. Porque tem menino que demora nove vezes, mas tem menino que demora dez anos na sua terra. Mas esse disco tá no mundo, e ele tá no mundo, e o golpe tá no mundo. Tá muito feliz. E aí